Olá você, de volta aí, uma questão que já foi resolvida anteriormente por mim, que eu vou resolver novamente, certo? Agradecer a pessoa aí do Sérgio, que é aluno, Sérgio que é meu homônimo, é aluno lá do Polo de Poá, de São Paulo, legal, que me deu uma luz em relação a esse exercício, resolvi esse exercício semana passada, acho que foi na quinta-feira, né? E no final do vídeo eu comentei, falou, olha, no gabarito tá dando tanto, no meu tava dando menos 16π, né? Eu falei, se alguém tiver alguma ideia em relação ao que eu posso ter errado, me envia, o Sérgio fez isso, agradeço a ele, legal. Agradeço a paciência das 123 pessoas que assistiram esse vídeo, mas eu tive que cortar e gravar novamente, né? Obrigado, Sérgio, aí, por ter me dado a luz aí em relação ao erro que eu havia cometido. Bacana? Então eu vou resolver de novo, deixar o exercício aqui pra você, bacana? Olha só, o valor da integral tá aqui, a integral, a parte que acompanha uma integral de linha, sobre uma região C. A região C é essa aqui, ó, beleza? Um círculo de raio 2, beleza? Beleza? O P de pato é quem acompanha a diferencial X e menos, presta atenção nesse menos, menos XY, tudo isso eu chamei de Q de queijo, é quem acompanha a diferencial Y. É uma maneira diferente de você escrever uma integral de linha, beleza? Deixando claro quem é P de pato e quem é Q de queijo. O exercício quer que a gente resolva esse integral de linha, legal? Sob um círculo C, centrado na origem de raio 2, beleza? Percorrido no sentido anti-horário. Todas as condições, né, minha região D é a região interna a esse círculo aí, né? Na verdade, é um círculo, né? Então a região D é tudo que tá aqui dentro, ok? A circunferência é só essa linha. O pessoal confunde circunferência com círculo. A circunferência é só essa linha... Eu tô rodando no sentido certo? Não, eu tô rodando no sentido contrário. Que é no sentido anti-horário, ó, desse jeito, beleza? Tudo que você vê aí eu vejo ao contrário de cá, então é difícil de adestrar o cérebro pra poder dar conta desse recado, certo? Então o sentido é no sentido anti-horário, beleza? E é o círculo, então é a linha que é a circunferência e tudo que tá dentro dessa linha. Tudo que é interna a essa linha, beleza? Esse é o círculo. Bacana, o pessoal costuma chamar isso aí de disco também, né? Não disco no rigor matemático não, lá da topologia não, é disco. O pessoal costuma chamar de disco nos livros antigos aí de cálculo. Beleza? Sendo o seu círculo centrado na origem de raio 2, percorrido no sentido anti-horário. Então eu estou com todas as condições pra aplicar o teorema de Green, beleza? Nós vamos ver como nós vamos calcular isso aí. Então o que nós vamos usar nesse exercício? Teorema, beleza, de quem? De Green. Legal? Então tudo isso que você tá vendo aí, ó. Opa! Toda essa integral de linha vai ser resolvida utilizando o teorema de Green, porque tem uma região fechada, suave, ok? Então isso permite que eu utilize o teorema de Green. O teorema de Green diz que essa integral que você tá vendo, ela pode ser calculada como integral dupla, sob uma região D de dados, já coloquei lá minha região D de dados, tá lá, bacana, ó, finalzinho. Região D. Ok? Tudo isso que você tá vendo aí, interna, A, que tá na linha, né, que tá no lugar geométrico da circunferência e interna a circunferência, beleza? Tudo isso é o círculo. Então integral dupla D, de derivada parcial de Q em relação a X, esse que é o Q de queijo, menos derivada parcial de P de pato em relação a Y, beleza? Isso tudo DA. Quem é DA? DX, DY ou DY, DX. Beleza? Se os meus limites são limites numéricos, eu posso integrar em qualquer ordem, né? Nesse caso, eu vou ter que fazer aqui uma transformação em coordenadas polares, beleza? Vou até tentar achar alguma aula, deixar aqui pra você, tentar deixar uma aula onde eu tenha resolvido algum exercício por coordenadas polares, caso você queira dar uma revisada do conteúdo, ou não tenha visto esse conteúdo, tá legal? Então em coordenadas polares, isso aqui é uma integral que continua sendo uma integral dupla, beleza? Beleza? É... A derivada parcial de Q em relação a X, ó. Deriva isso aqui parcialmente em relação a X, sobra Y ao quadrado. Bacana. Deriva parcialmente P de pato em relação a Y, sobra X ao quadrado. Tem um menos aqui antes, né? Na verdade é... Desculpa aqui, ó. Menos, eu cheguei a comentar e eu tô errando isso aqui, hein? Eu tô ligado no exercício, não é a primeira vez que eu resolvi esse exercício, eu já comentei no início do vídeo, né? Eu agradeci o Sérgio lá de Poá, Poá em São Paulo, né? Um polo da Univesp, ele que me deu a luz e falou, ô cara, você errou tal passagem, né? Mas não foi dessa passagem que eu errei não, mas eu cheguei a comentar no outro vídeo também isso que eu vou ressaltar com vocês aqui. Quem é Q de queijo? É menos, não posso esquecer desse menos, X e Y ao quadrado. Não, que eu derivo isso aqui parcialmente em relação a X, a derivada parcial é menos Y ao quadrado. Não posso esquecer desse menos, senão eu vou rodar. Beleza? Bacana, menos, de onde é esse menos? Do teorema de Green. Derivada parcial de P em relação a Y, derivada parcial de P em relação a Y, X ao quadrado. Ok? DA. DA, pode ser DX, DY, DY, DX, tanto faz. Ok? Aliás, aqui eu vou fazer uma... já vou botar direto em coordenadas polares, né? Vamos botar o R. Legal? Nosso R aqui. Bacana, quem é o R? O R é o que nós chamamos de Jacobiano da transformação. Estou transformando de coordenadas retangulares, lá do plano cartesiano, XY, para coordenadas polares. Coordenadas polares eu trabalho com distância e ângulo, né? E aí eu vou colocar DR, Dθ. Vamos entender esse DR, Dθ. R, DR, Dθ está no lugar do DA. Então você pega um elemento diferencial, você tem um artifício lá, você pega esse elemento diferencial de área. Na hora que se rolar essa transformação, esse elemento diferencial de área, vai te ocasionar em R, que é o nosso Jacobiano, que nós chamamos de Jacobiano, DR, Dθ. E aí eu tenho que pensar o seguinte, aqui eu tenho que colocar o DR primeiro, porque eu tenho o Jacobiano e o Jacobiano é R. Você vai ver que vai aparecer mais R na jogada aqui, certo? Quais são... Qual que é a variação de R? Beleza? O R, que é o raio aqui desse círculo, varia de zero, zero eu estou na origem. Beleza? Até dois, para esse exercício, tá? Então vai variar de zero até dois. Então meu R varia de zero até dois, ok? E meu Dθ, que é a outra variável mais externa, que vai me definir quem são os limites inferior e superior dessa integral dupla, né? Ó, como eu dei uma volta completa, saí da origem, dei uma volta completa e rodei 2π radianos ou 360 graus, se você preferir. A minha variação aqui, de angulação, é de zero graus, ou zero radianos, até 2π radianos. Beleza? A gente costuma colocar em radiando aqui, ok? Bacana, legal, isso aqui é igual. Vamos resolver aqui embaixo. Antes de resolver aqui embaixo, eu quero que você tenha em mente o seguinte. Eu posso reescrever isso aqui que você está vendo, posso reescrever isso aqui que você está vendo, da seguinte maneira, posso escrever como menos, aparentes, x² mais y², ok? Vamos ver. Menos x², menos x², menos com mais dá menos, menos y², menos y². Isso aqui que você está vendo é exatamente igual ao que está aqui embaixo, né? Em se tratando de coordenadas polares, nós temos o seguinte, que x é r cosseno θ e y é r seno θ. Nós usamos essa ideia, ou essa transformação, quando a gente trabalha com coordenadas polares, legal? Se eu pegar x² mais y², que é exatamente o que eu tenho aqui, você vai perceber que isso vai dar r². Então isso aqui vai dar r², ok? Então, se eu pegar x² mais y², eu vou ficar x² r² cosseno de θ² mais y² r² seno de θ², ok? Coloca r² em evidência, fica cosseno de θ² mais seno de θ². Fiz um resumo rapidão. Isso tudo aqui vale quanto? 1, 1 vezes r². Isso aqui, portanto, equivale a r². Falei rápido aqui, mas você pode fazer essa conta com calma e chegar nos mesmos valores que eu cheguei. Na prática é isso, você tem que perceber que x² mais y² dará r². É isso que tem que ficar fixo aí pra você, beleza? Então, reescrevendo aqui a integral dupla, ó, deixei na beiradinha aí, nós vamos chegar no seguinte, ó. Vamos chegar em r², ó, isso tudo é r² multiplicado por r dá r³. Então, vou ficar com a integral dupla, 0 a 2π, 0 a 2, r³, dr dθ, fechou? Então, ó, primeiro passo, integrar, vou pegar essa integral aqui como se fosse uma integral simples, beleza? Em relação a r, legal? Na hora que eu integrar r³ em relação a r, eu vou ficar com r⁴. Ó, vou ficar com r⁴ sobre 4. Deriva esse cara, você vai chegar em r³. Qual que é a variação de r? De 0 até 2, dθ, beleza? Pra ter te convencido aí, ó. r⁴ sobre 4, do outro tá, tá no 4, corta o 4 com... O 4 que caiu com o 4 que tá aqui embaixo, fica r³, r³. E a minha variável é r que tá variando de 0 até 2, de 0 até 2. E aqui continua o dθ, que depois vou ter que integrar em relação a θ, tá? Um detalhe importante, que escrever r⁴ sobre 4 é a mesma coisa que escrever 1⁴ que multiplica r⁴. Ó, então vou pegar isso 1⁴, ele é uma variável numérica, ele é uma constante numérica. Essa constante numérica eu vou jogar pra fora da integral. Quem vai ficar lá dentro? r⁴. Então, ó, coloquei aqui de fora, ficou 1⁴ aqui de fora multiplicando. Beleza? Tranquilo aí? Legal. Então vamos lá. Então, é... Vou substituir. Perceba que 0 na hora que eu substituir o 0 no lugar do r, vai fazer diferença nenhuma, vai dar 0. Né? Então vou simplesmente substituir o 2. 2⁴ é 16. Ok? Então vou ficar com 1⁴ multiplicado por integral, 0 a 2π, 16 dθ. Ó, peguei o 2, substituí aqui 2⁴, 16. Legal? Só que 16 é uma constante numérica, vou jogar pra fora. 16 vezes 1⁴ dá 16 sobre 4. Quanto que é 16 sobre 4? 4. Beleza? Então vem no lugar aqui do 16 sobre 4. Ó, repetindo. Peguei o 16 e joguei pra fora. Multiplicado por um 4, por um quarto, dá 16 sobre 4. Resultado é 4. Beleza? Legal, um detalhe aqui, já ia rodando de novo, né? Isso aqui não é erro ao quadrado, isso aqui é menos erro ao quadrado. Tem um menos aqui, né? Então vamos voltar aqui, ó. Tem um menos aqui. Aqui eu vou jogar ele pra fora. Beleza? E aqui eu mantenho pra fora. Então menos 4. Quase, hein? Beleza? De novo. Atravessa aqui pela terceira vez, não dá não. Na hora que eu integrar isso aqui, vai dar teta. Se isso aqui fosse integral dx, não daria x? Daria, porque o cara que eu derivo em relação a x, que me dá 1, é o próprio x. O cara que eu derivo em relação a teta, que me dá 1 aqui no integrando, é o próprio teta. Recorto isso aí. Isso aí é cálculo 1. Legal? Então teta, variante de 4 até 4. 0 até 2π. Beleza? Ó, novamente, o 0 se você colocar aqui, não vai fazer diferença. Então eu só vou simplesmente pegar o menos 4, no lugar do teto eu vou colocar 2π. Vai ficar menos 4 vezes 2π. Beleza? Resultado final. Menos 8π. Que é o resultado que bate com o gabarito da Univesp. Legal? Obrigado a você aí, principalmente ao camarada meu homônimo, Sérgio, lá do Polo de Poá, em São Paulo. Beleza? Obrigadaço, meu chapa. Valeu pela dica. Ele que resolveu lá no caderno dele, com calma, falou, você errou aqui, cara. Legal, agradeço demais aí. Tamo junto, galera. Espero que vocês assistam de novo, passem esse vídeo adiante. Não cometam os erros que eu cometi na última resolução. Valeu? Grande abraço. Tamo junto.